No Vale do Aço, uma mulher morreu no bairro Ferroviários, em Patinga. Segundo o boletim de ocorrência, Mercedes Pereira, de 74 anos, foi atropelada por um carro de passeio na Avenida Pedro Linhares, perímetro urbano da BR-381, nas proximidades da estação ferroviária. A vítima chegou a receber socorro médico e colocada em uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos enquanto era atendida. O motorista, de 46 anos, informou aos policiais que o semáforo estava aberto para o tráfego de veículos e ele estava sentindo a região central de Patinga. Na versão dele, a dona Mercedes estaria fora da faixa de pedestres e atravessou em meio aos carros. O condutor não teve tempo de frear porque a pedestre saiu repentinamente da frente de outro veículo na pista ao lado. O homem foi submetido ao teste do etilômetro e teve resultado zero para a ingestão de bebida alcoólica.